Oi, amigos. Algumas pessoas me perguntam por que o câncer de mama, como ele se origina nos corpos das mulheres. Na realidade, vocês têm que entender outra coisa, que não é só mulher que tem câncer de mama, o homem também tem câncer de mama. O desodorante, deodorante, o desodorante mata a toxina depois que ela saiu do seu corpo. O antitranspirante, que hoje em dia é usado em larga escala, em praticamente todos os desodorantes, ele não permite que a toxina saia. Ou seja, a coisa é bem simples, quando vocês eram crianças, vocês nunca ouviram dizer que a mulher tinha câncer de mama. Não existia isso, por incrível que pareça. O câncer de mama entrou no mercado mundial depois do antitranspirante. Porque o antitranspirante não permite a toxina sair. Se você tem que suar, você tem que suar, tem que sair. É uma expedição, uma extração que o corpo está tendo. Nós temos quatro órgãos perdedores. Nós temos o colo, as coisas ruins saem da gente através das fezes. Nós temos o gin, as coisas ruins saem da gente através da urina. Nós temos o pulmão, sai através da respiração. E o maior órgão expedidor que a gente tem é a pele. Ou seja, se você não permite que essas toxinas que são perigosas saiam do seu corpo, elas vão acumulando. Então minha recomendação, cuide da sua saúde. Leia o rótulo antes de você comprar o seu desodorante. E olha, fica ligado aqui na Fábrica Saúde, que esse tipo de formação é constante. E olha, fica ligado aqui na Fábrica Saúde.